Gente do céu, vocês não sabem o tanto que eu tô ouvindo essa frase aqui, véi. Amor, compra um cachorrinho pra mim. Não. Por favor. Não. Por favor. Não. É só um que eu peço. Não, amor. Gente, a Nath, ela tá 24 horas por dia me pedindo um cachorrinho. Ela tá tipo... Me dá um cachorrinho, amor. Me dá um cachorrinho. Só um. Só um, você quer? É, nunca pedi nada pra você, amor. Você sempre pediu tudo. Ah, que mentira, amor. Eu queria, gente... Não, na verdade, eu vou falar pra vocês qual o cachorrinho que eu tô pedindo pra ele. O Spitz alemão. Estor, deixa uma fotinha dele aqui, ó. Vocês já viram ele? Gente, ele é todo peludinho, fofinho. Imagina, vai ser nosso filho, ele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, um cachorrinho. Ela tá 24 horas por dia. Ela não para de... Ela manda vídeo no WhatsApp. Ela manda vídeo no Instagram. Ela manda vídeo de cachorro. Ela quer um cachorrinho. Mano, eu já não tô aguentando mais esse tal de cachorrinho. Um cachorrinho com o vovô. E ela já achou... Um cachorrinho com o vovô. Um cachorrinho com o vovô. Eu já achei, amor. Eu já achei com preços acessíveis. Meu. Quer dizer, não tanto, né? Mas tipo assim, amor. Tem um macho, ele é mais barato. E tem a fêmea, que ele é mais cara. Então, o que você acha? Véi, de verdade mesmo... Quem é que manda? A gente tá indo lá ver o cachorrinho agora. A gente tá indo ver, tá, amor? Não. A gente já viu ele no Google já. Agora é bom pra... Não, a gente tá indo ver ele agora. A gente tá indo ver o cachorrinho agora, gente. O Spitz alemão, ele é branquinho, peludinho. Coisa mais linda do mundo. Só que a menina aqui, eu quero ver se ela vai cuidar. Você vai cuidar, amor? Amor, você vai ver só. Você vai cuidar de verdade? Mas igual, você vai querer um macho ou uma fêmea? Eu acho que eu vou querer a fêmea se eu for comprar. Mas eu quero saber se você vai cuidar. Não, se você for comprar? É. Amor, por favor. Ó, a gente tá indo lá ver os cachorrinhos. A gente vai dar uma analisadinha na carcaça do bichinho. Pra ver se o bichinho é bonitinho mesmo. E... Comprar. Se eu for comprar, amor, eu quero que você cuida. Eu vou cuidar. Ele vai dormir comigo assim, no meu quarto. Não é pra ficar largado. É um cachorrinho pequeninico. Ele é branquinho. Ele é pequeninico, rapaziada. Ele é cachorro de ficar, tipo, com você, assim. Ele é, tipo, bebezinho, sabe? Eu vou comprar uma bolsa, amor, pra levar ele dentro, sabe? Aí eu vou no shopping com ele, assim, dentro da bolsa. Você vai comprar? É, eu, né? Ah, tudo bem, então. Eu vou ser dessa parte. Porque você vai comprar o cachorro. O Robuxo ia falar. Ele ia falar pra vocês. A gente vai ver se vai comprar o cachorrinho. Não, eu entendi a vida dele já. Não. Ela viu eu por foto e já quer o cachorrinho. Calma, vamos ver o cachorrinho. Então vamos. Então vamos lá ver. Gente, eu vou comprar o cachorrinho, tá? Ai, ai, bora, bora, bora. Como é que eu vou dirigir seu carro, Leonardo? Menina. Só eu nunca dirigi. Uma coisa de cada vez. Você tá pedindo o cachorro, quer dirigir o carro. Não, mas eu não tô pedindo o carro. Eu vou dirigir ele só. Uma vez, um dia. É pra dar uma averiguada. Um dia. Um dia. Ainda você não tá experiente. Essas rodas aqui, sabe quanto custa? Aham. Mais que o cachorro. Mentira. Aham. Sério? Custa 10. 10? 1.000. Amor, dá pra comprar dois cachorros. Vamos comprar dois agora? Não. Menina do céu. Segura ali pra nós. Segura a rapaziadinha. Mano, eu vou deixar você dirigir se você prometeu tomar cuidado com as minhas rodas. As rodas é como se fosse o cachorro, sabe? Sim. Tipo assim, é muito importante essas rodas. Ela não pode riscar, não pode passar. Mas então você vai deixar, então? Um dia. Você tem que ver como pilota um dia. Na volta, amor. Hã? Na volta? É, na volta a gente compra. De Jesus Cristo. Rapaziadinha, paramos pra comer aqui. Mano, tá com fome, hein? Valeu, Sérgio. Brigadão, hein? Tamo junto. Cure de batata. Curezinho de batata. Uma parmegiana. A gente vai almoçar e voltar pra casa, né? Não. A gente vai ver o cachorrinho. Vai ver o cachorrinho? Flor, você tá tentando me sabotar, né, mano? É, porque depois você come batata e você quer dormir. Não, cara, eu nem iria comer antes. Você que dá... Ah, é seu plano. É meu plano. Ah, não vai funcionar hoje. Hoje não? Não. Ah. Se for esse outro dia, você ganha. Gente, ela quer porque quer o cachorrinho. A gente só deu uma paradinha aqui pra comer um pouquinho primeiro, tava com fome. Porque, mano, já são quase duas horas da tarde. A gente não comeu ainda, então vamos comer. E já já a gente vai... Comprar o que a gente... Eu ia falar. Já já a gente vai comer o cachorrinho. Já já a gente vai lá ver o cachorrinho. Comprar. Viu se tá bom esse negocinho? Ah, parece que tá muito bom, hein? Vou comer, rapaziada. Oi, gente. Aqui é o relato de uma pessoa que vai ganhar um cachorrinho. Não vai ganhar cachorro. Amor, a gente já conversou sobre isso. Falta a minha cama. Não. Gente, eu tava falando pra ele que... Ele perguntou assim, né? Se a gente ia andar no cachorrinho. Eu falei, claro. Que a gente vai brincar de cavalinho com ele, amor. Não, amor. Ó, o papo da Nath. Ela falou assim que... Eu gastei 3 mil em tênis e não vou gastar com cachorro. Qual é o cachorro? É a pessoa. O cachorro tem vida aí. Então... O cachorro morre se eu cuidar o tênis, não morre. Mas a gente vai cuidar, Leonardo. A gente vai ver o cachorro. Eu vou com baixo de cachorro, gente. Eu não vou nem ver, né? A gente tá vendo o cachorro. Ó, onde que eu vou? Fala. Mas eu tô cá. Meu Deus, você tá trabalhando, hein, velho. Gente, eu já sei que... Eu vou levar você pra casa. Fecha o olho que eu vou te fazer uma surpresa. Não! Fecha o olho. Não! Fecha o olho que eu vou fazer uma surpresa pra você. Fecha o olho. Não quero. Eu vou fazer igual a pérola, que eu passo a pérola, que eu passo a pérola, vou dar pra gente. Fecha o olho pra você ver. Fecha, fecha. Tá muito reto, vou com a casa. Você vai. Amor, é o seu caminho. Você tem que virar a esquerda aí agora. Esquerda? Então eu vou reto. Não! Amor, vira! Meu Deus. Mas é isso, né, amor? Tamo indo, né? Vem o cachorro. Partimos. Vamos pegar o cachorro, gente. Oi, meu amorzinho. É esse aqui que você viu, amor? Amor, ela já é essa, viu? Pra câmera, você não vai lá dando oi pra rapaziadinha? Oi, rapaziadinha. Você quer ser do casal de youtubers? Você quer ser famoso na internet? Deixa eu pegar ela, amor. Ela é uma fêmea, gente. Ai, que coisa linda. Ai, que coisinha mais linda. Deixa eu ver se ela gostou de você. Gostou. Ai, ela lambou. Ai, que coisinha. Será que ela vai ver a cabeça que é uma branca? Eu acho que ela tá querendo lambir só a boca, sessinha. Porra. Ai, que coisinha mais coisinha pequenininha. Só tem pelo, né? Aham. Tem muito coisinha assim. Esse aqui é o quê? Esse aqui. Eu acho que esse aqui é um cheque. E esse aqui que tá latindo? Amor, você tem um desse, né? Eu tenho. Deixa eu ver. Oi. Esse aqui é branquinho. Pulandinho. Esse aqui deve ser arteirinho. Esse aqui é uma fêmea também, amor. Olha. Pulandinho. Eu tenho dois. Esse aqui eu não quero não. Olha aqui. Vai acabar com a casa. Atentado. Esse aqui, ó. Olha. Tem uns que parecem eu na vida real. E esse aqui parece o boquinho, ó. Olha isso aqui. Vamos acordar, véi? Vamos acordar, véi? Vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar. Mas tá nem aí pra nada. Mora, qual será que é esse? Esse aí? Esse aí é... Como chama aquele peludinho? Pudum. É pudum. Será que é? Eu acho que é um pudurzinho. Qual é esse, amor? Esse aqui é o meu deus. Olha que coisa mais bonitinha. Eu tenho dois desse, gente. Eu tenho um casal. É mesmo? Eu tirei o arroz. Mas, amor. Meu Deus, amor. Ah, esse aqui eu não quero. Vai comer minha cama, comer os tênis. Olha. Esse aqui você é muito tardeiro. Olha. Deixa eu ver. Deixa eu ver você. Olha que coisa. Ele lambe. Esse aqui é meigo. Meio mal aqui, irmão. Olha. Esse aqui é bonitinho. Qual que você não quer? É um pug, eu acho que é. É um pug. Eu acho que é. Ai, que tamanhinho da cabeça. Eu gostaria de apertar você. Pode apertar ele. Ó, tá. Vem, bebo. Tem mais um milho. Tipo, esse aqui. Esse é bagunceiro, ó. Então, olha o seu tênis. Mor, tem mais um milhão, bebê. Aonde? Ai, que cantor. Olha o tantos. Meu Deus. Meu Deus, amor. Esse aí, olha. Olha. Mor, ó. Esse aqui eu acho que é macho, sabia? Ah, tá. Esses dois. Olha. Esse aqui é macho, amiga? Ah, é macho mesmo, amor. A escurinha é seco. E essa escurinha? Aquela ali, amor. Olha, esse aqui parece um... Olha a mãezinha desse aqui, gente. Olha, é uma bolinha de pelo. Olha. Olha que bonitinha. Olha isso, velho. Deixa eu ver esse aqui. Você é muito pitiquica. Olha, parece um hamsterzinho. Olha que coisinha mais gracinha. Olha esse aqui também, amor. Olha que piquitico. Essa aqui é menininha? É, esses dois são machinhos. E esse aqui? Esse aqui é um Yorkshire também. Deixa eu ver. Esse aqui chama Spitz Alemão. Você quer? Ah! Por que ele tá colocando uma coisa na orelha? Pra ficar com a orelhinha pra cima. Ah, tá. É normal, tá, gente? Isso daqui. Pra ele ficar com a orelhinha pra cima. Oh, meu Deus. Olha que coisa mais linda, vocês. Gente, esse cachorro aqui, eu... Oi, meu Deus do céu. Eu agora... Olha isso. Esse aqui é muito pequeno, velho. É. Esse aqui é... Mano do céu. Esse aqui é uma bolinha de pelo. Não, é uma bolinhazinha. Gente, eu sou apaixonado nesses cachorros. Eles são pequenininhos e fofinhos. E há um tempo atrás eu queria ter eles pra mim, tá ligado? Só que eu não consigo cuidar de um cachorrinho agora. Porque como eu fico viajando muito pra lá e pra cá, eu não teria onde deixar. Aí a Nath, se ela quer, porque quer um cachorrinho... Eu vou cuidar, amor. E você vai cuidar, amor? Mesmo? É sério? Mesmo? Mas você vai querer esse aqui mais escurinho ou é branquinho, amor? Amor, você que tem que escolher. Eu acho que é branquinho, né? Deixa eu ver. Mas esse é muito bonzinho também. Mas esse é muito pequeno, é pequenininho. É engraçado ela andando. Ó, por dentro. Ela é bolinha, ó. Nossa, ela é muito pequena, gente. Olha isso aqui. Olha. Nossa, tem... Não, tá nem latindo. Olha, olha, olha. Esse aqui é muito ateu. É que esse é homem, né? Ah, tá. Esse aqui é homem, ó. Onde a gente fica. Olha, que lindo. É igual você, amor. Você sabe dormir, só. A Nath gostou desse aqui. Eu tô apegada a essa, amor. Gostou, amor? Gostei. Muito. Ela vai ser nessa filha agora. Então vamos, então. Vambora. Deixa ela aí, amor. Vamos ver o nome dela, amor. Não, amor. Vamos embora. Ela é só pra passar pra ver. Depois nós compras. A gente já tinha vindo. Na volta a gente compra. Não. Eu já conheço essa. Eu não quero ir na volta. Esse aqui tá... Atenção. Quer atenção? Você? Vem cá. Ai, que coisinha. Olha como se roda e pula. Ai, nenenzinho. Qual vai ser o nome dela? O nome dela? Não sei, amor. Esse aqui não para. Esse aqui, olha. é herdeira, hein? Meu amigo do céu. Você não para nunca. Qual que é o nome, amor? Não sei ainda. Vou pensar no nome bem legal pra ela. Bem chique, sabe? Deixa eu ver a carinha de você. Você tem carinha de... Pique animal. Você tem carinha de piriguete. Tá revoadinha. Vem, eu vou colocar uma Juliette em você. Vou colocar uma Juliette em você e você vai ter a cara de piriguete. Amor, você faz de mim com todos os cachorros. Eu gosto de morder. A cabeça dele? Amor, então você acha, então. Ó, vou pensar no seu caso, hein? Eu vou matar ela, tá? Gente, deixa aí nos comentários, véi. Se eu... Compa esse cachorrinho aqui pra Max. Você quer, amor? Por favor, gente. Fala que sim. Você quer muito? Eu quero muito. Você quer muito? Ela já quis, hein? Ela já quis? Deixa eu ver se ela quer, então. Ó, é que eu tô louco no caso do meu lado. Hum, entendi. Cara, você é chata, hein, véi? Olha, você é muito arteiro. Olha. Véi, por que você tá latindo pra ele? Mano, que... Olha. Ó, aquela talinha que a gente viu, serve pra ficar assim, ó. Ah, pra cima. É. Será que ele quer o brinquedinho? Você quer isso? Você quer isso? O outro que ele tem, então. Ah, era isso que ele queria. Ah, viu como eu sou esperto? Eu falo cachorreis. Eu falo cachorreis. Au, au. Rapaziadinha. Então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu acho... O que a Nath vai voltar com esse cachorrinho hoje? Tomara. Eu acho. Eu também. Você gosta? Eu não gosto. Você vai querer ser nosso? Ele gosta. Do casal de youtubers? Você vai querer ser nosso, nenenzinho. Esse nolezinho tão pequenitico, esse focinho pequenininho. Ai, nenenzinho, tamanhozinho da cabeça. Dá vontade de apertar você. Ai, que coisa gostosa. Tomor! Ai, não aguento, gente. Não aguento. Cachorro parece que eu ia morder. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa o like. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Eu acho que eu vou comprar esse cachorro pra Nath. Acho não, né? Tenho quase certeza. Tchau.